Aí o quadro, o valor menor do que o patarico faz, então, isso foi minha identificação, foi o ano 20, na época. Mas o que eu queria colocar para vocês, aposentados, foi o ano dos 13 dias, e isso eu vou te ter recebido o telefonema de aposentado. Eu perguntei para ele, você vai dar um momento de paz? Ele falou, não, Regina, eu não tenho paz, mas, na cabeça, não tem, eu estou falando de paladar, ele falou, não tenho, não é eu que deixei de paz, eu. Eu não aguentei pagar o pato. Se eu estou vendo aqui, o tanto de aposentados que tem em Itabira, é o número pequeno do número que tinha insistido pelo pato. O que eu venho falar para vocês, é que eu sempre bato na tecla, e eu conto muito por isso, faço parte da tecla, da Ingencial Mar, da Eremise, das reuniões dele, toda a tuta mudança estatutária, nunca é para beneficiar, nunca. É sempre para tirar os direitos. E os direitos do estatuto, do primeiro estatuto da família, vocês tinham direito ao M&S até morrer. Aí eles foram tirando os seus direitos, nos rendanças estatutárias da família, até encontrar para nós hoje quem é o PASA. Eu não quero ver se aqui ficou o PASA, porque ele é como ele disse, é uma empresa. Mas uma empresa, vocês não sabem até quando vocês vão tentar pagar. Vocês vão adolecendo quando chega o poder do PASA. E ninguém está saindo do PASA. As pessoas não estão tendo condições de pagar o PASA. Por questões salarial, por repasagem de salário, por perda salarial com a linha, como outra questão também, de assustão aposentada. Então, o que que acontece, gente? Hoje eu reuni o PASA, mas eu quero reclamar com vocês, para alguém como afusentado, porque a patrocinadora vale, que é patrocinadora de tudo. Elas deveriam assistir vocês na idade que vocês estão agora, não é só através do PASA na UMS, aquele sentido que ela deu aquele perigo por alguns, que é válido, né, merecido de quem tem. Todos vocês teriam direito em questões estatutárias que hoje foram tiradas. Então, o que que nós vamos reclamar? Participem da reunião, da sala de toda a quinta-feira. Junta em força, dia 25 agora, na Ana Municipal de Cabira, vai ter uma audiência pública, justamente, não para discutir da empresa PASA, mas discutir as questões de vocês terem assistido na cidade de nossa lição. Hoje eu faleço com tranquilidade. Meu pai não recebe da família. O dinheiro da família deles vai para pagar o PASA e a maior parte do dinheiro dele do IBCS vai colocar na boleta. Se não fossem os filhos, não poderiam ajudar ele. E a maioria de vocês é sim, não é gente. Vocês não recebem na boleta, vocês batam o boleto do PASA e aí um pouquinho do seu dinheiro. Então, quero agradecer para o pessoal do PASA. Eu não estou falando do PASA, eu não tive coragem de sair do PASA. Eu tenho a OAD, a ONIMED, a OAP, e tem o CREA do meu marido, a ONIMED também. Mas o medo da gente é de sair do PASA, porque a gente sabe que é bem assistido pelo PASA. Mas a gente sabe que vocês não estão sendo assistidos pelo PASA, ou se laboral, através das mudanças estatutárias que tiraram de vocês todo esse direito. Então, se vocês querem ajudar, porque a União faz a força, direitinho que vocês vão lá na Câmara, pela audiência pública. Vão conformar pelos seus direitos, o que foi mudar esses estatutos para prejudicar vocês. Então, gente, a União faz a força. E me desculpe se eu falei alguma coisa aqui, não estou agradando muito.